Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje será em ciências e hoje nós vamos falar sobre os hábitos importantes para a saúde. Na aula de hoje aprenderemos sobre a importância da alimentação para a nossa saúde. E para dar início a nossa aula de hoje eu vou recontar uma história. Vou recontar uma história que foi escrita por Tatiane Belinck. Esta história é a cesta de Dona Maricota. Alguém já conhece essa história? Alguém já ouviu a cesta de Dona Maricota? Muito bem crianças, hoje eu vou recontar esta história do meu jeitinho, certo? Então vamos lá. Dona Maricota foi ao mercado comprar algumas, fazer algumas compras. Então ela trouxe para casa uma cesta recheada de alguns produtos. Vamos conhecer o que Dona Maricota comprou? Vamos lá então. Na Na cesta de Dona Maricota tinha laranja, cenoura, batata, tomate, cebola, maçãs, abacate. Dona Maricota também comprou alface. Muito bem. Comprou abobrinha. Tudo isso foi o que Dona Maricota comprou. E sabe o que foi que Dona Maricota fez com esses produtos? Dona Maricota guardou alguns na dispensa e outros na geladeira. Dona Maricota estava bem cansada das compras. E sabe o que ela fez? Ela foi descansar. Na hora que Dona Maricota foi descansar, sabe o que aconteceu crianças? As frutas e os legumes começaram a conversar. E sabe o que eles conversavam? Cada um falava do seu poder nutritivo, falava o que eles tinham de importantes. Eles se achavam muito importantes e também muito bonitos. Eles se achavam lindos e começaram a conversar. Foi uma confusão toda. Cada alimento queria ser mais do que o outro. Dizia que tinha mais proteína, dizia que era mais importante para o funcionamento do corpo. E então, na hora que estes legumes e frutas estavam conversando, junto com a alface também que levantou ali, falou da sua cor, que era verde, que era muito importante. Era uma verdura muito importante. Dona Maricota acordou. Quando Dona Maricota acordou e o que ela fez? Quem está em casa imaginando o que ela fez? Dona Maricota pegou todas as frutas, pegou as frutas que havia comprado e fez, sabe o que crianças? Fez uma compota. Vocês sabem o que é compota? Maricota é um tipo de doce. Foi isso que ela fez com as frutas e com os legumes. Dona Maricota pegou todos os legumes, lavou muito bem e fez uma deliciosa sopa. Muito bem. E fim da história. Esta história, crianças, eu contei para vocês para representar, para falar um pouquinho da alimentação saudável, da importância da alimentação para a nossa saúde. Para falar a vocês que é muito importante comer sempre alimentos fresquinhos, alimentos saudáveis, comer principalmente nas refeições, que é o nosso almoço, as principais. É o café da manhã, é muito importante comer sempre uma fruta, tomar um suco natural e no almoço, ingerir também os legumes e as verduras. É muito importante. Outra coisa também que é muito importante é trocar as sobremesas doces. Aqui são bolos, que são tortas, com cobertura de chocolate, onde tem muita gordura. Trocar esses doces por algo mais saudável. E o que seria esse algo mais saudável? Seria uma fruta, certo? Um alimento mais saudável. E na hora do jantar, se alimentar sempre com alimentação também leve. Uma alimentação leve. Não comer muitos doces, não comer muitas frituras, muitas comidas que são enlatadas, certo? É importante para a nossa saúde comer alimentos saudáveis. Nosso corpo, ele precisa de nutrientes. E esses nutrientes, precisa de vitamina e essas vitaminas, nós encontramos onde? Nós encontramos nos alimentos. Isso mesmo, os alimentos, eles vêm fortalecer o nosso organismo, certo? Vamos observar aqui uma imagem. O que tem aqui de doces nesta imagem? Nesta imagem. Tem várias comidas aqui, não é? Tem muitos doces, certo? E crianças, vocês comem muitos doces? Quem não gosta de comer doces, não é verdade? Todo mundo gosta. Porém, crianças, esse excesso de doces, esse excesso de muito bombom, pirulito, muito excesso de bolos recheados, que vem com muitas coberturas, todos os dias, é prejudicial à nossa saúde. Então, nós devemos o quê? Nós devemos manter uma dieta mais saudável, uma dieta que seja mais rica em verduras, rica em outros nutrientes que são saudáveis para o nosso corpo. Nós podemos encontrar nas verduras, nos legumes, sempre estar atento a não ingerir tantos doces, tantos bolos, sorvete, refrigerante. Quem aí gosta de tomar refrigerante? Refrigerante não é legal ser tomado todos os dias, principalmente durante as refeições, ou mesmo naquela sobremesa, naquele lanchinho da tarde. Nós devemos substituir, procurar substituir esse refrigerante por um suco natural, o suco de uma fruta, certo? Muito bem. Então, agora, crianças, eu vou mostrar uma imagem e nós vamos ver, vamos observar esta imagem. O que esta criança está pensando em, ela está pensando em um lanche. Qual é o lanche que ela está pensando em comer? Um hambúrguer, isso mesmo. Agora, vamos observar aqui esta outra imagem. Também tem uma criança, ela está pensando em se alimentar com o quê? Ela está pensando em uma salada de fruta, isso mesmo. E o outro coleguinha estava pensando em que, crianças? Em um hambúrguer. Agora, vamos imaginar qual das crianças estava com o pensamento em um alimento mais saudável. Será que é o hambúrguer ou será que é a salada de frutas? A salada de frutas é mais saudável que o hambúrguer, certo? Isso mesmo, a salada de fruta é mais saudável. Então, vamos agora continuar observando aqui. Vamos observar o lanche destas duas crianças. Uma das crianças está comendo o quê? As duas crianças estão almoçando. Uma escolheu bolo de sobremesa e a outra escolheu o quê? Frutas. Isso mesmo, escolheu frutas. Qual das duas crianças, então, escolheu uma alimentação mais saudável? Vamos observar o que essa criança escolheu para acompanhar o seu almoço. Uma das crianças escolheu água e a outra escolheu o quê? Um refrigerante. Muito bem. Então, uma das crianças escolheu como sobremesa, bolo, bolo recheado com cobertura e refrigerante para acompanhar o seu almoço. E a outra escolheu frutas e água. Muito bem. Então, crianças, vamos pensar um pouquinho o que é mais saudável. Durante as refeições, qual das crianças ingeriu uma alimentação mais saudável? A que escolheu uma fruta e escolheu tomar água em vez de refrigerante? Será? Sim, está certa. A criança que escolheu como a sua sobremesa ali o bolo recheado com cobertura e ainda escolheu também para acompanhar a sua refeição, é um refrigerante. Então, é uma alimentação que não é tão saudável. Devemos evitar este consumo de alimento que é prejudicar o nosso corpo. Crianças, vocês sabiam que se passarmos a comer somente o que nós gostamos, nós vamos comer o quê? O que vocês vão comer se vocês começarem a comer só o que vocês gostam? Certo? Digamos que você gosta de comer somente doces, frituras, né? Que são coisas que não fazem tão bem ao nosso corpo, desde que sejam consumidas em excesso. Então, devemos escolher sempre uma alimentação um pouco mais leve, mais saudável, com mais nutrientes necessários para o nosso corpo. Certo? Vamos aqui, então, observar algumas imagens. Vamos aqui para a nossa primeira imagem. O que nós conseguimos é observar? Tem uma pessoa sentada no sofá assistindo TV, certo? Mas e ao redor? O que nós observamos? Que ela está comendo algumas comidas bem deliciosas. Será, crianças, que este exemplo, este tipo de alimentação é favorável ao nosso crescimento, ao nosso corpo? Vocês acham? Ou vocês acham que pode prejudicar? Vamos refletir um pouquinho, vamos pensar? Desde que esses alimentos sejam consumidos diariamente, ou seja, sejam consumidos todos os dias, vai prejudicar o seu organismo. Você vai ficar mais cansada, com menos disposição, isso mesmo. Porque os doces, o excesso de doce, o excesso de açúcar também pode gerar o quê? E pode gerar uma doença chamada diabetes, que é o açúcar no sangue, é uma glicose que chega até o sangue. Então, é prejudicial também à nossa saúde. Então, é o importante o quê? Dar origem, dar alimentos à nossa refeição que sejam saudáveis, que não sejam tão gordurosos, que não sejam com muita fritura. Certo, crianças? Para que o nosso corpo, assim, se desenvolva bem mais fortalecido e também que deixe nós, deixe todo o nosso organismo com muita energia. E nós precisamos de energia para quê? Nós precisamos de energia para andar, para correr, para realizar as nossas atividades diárias, né? Nós temos que estudar e se passarmos a ter uma alimentação que é baseada somente em doces, em algumas guloseimas, esquecendo das verduras, esquecendo dos legumes, o que vai acontecer? O nosso organismo vai ficar enfraquecido, porque os legumes, as verduras e as frutas, elas também servem para fortalecer o nosso organismo. Elas liberam alguns nutrientes necessários, nutrientes e vitaminas que o nosso corpo necessita. Então, tudo isso vai ajudar o desenvolvimento melhor do nosso organismo. Certo? Muito bem. Vocês lembram que Dona Maricota comprou o quê? Comprou verduras e comprou legumes, certo? Comprou também uma verdura, né? Comprou uma alface também. Em tudo isso, ela utilizou e fez o quê? Uma sopa. Então, a sopa que a Dona Maricota fez é um exemplo de uma alimentação saudável. Ela mesmo preparou a sopa em casa, certo? Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho